É isso aí pessoal, por dentro da oficina, quero mostrar para vocês aqui agora o detalhe da bomba d'água utilizada hoje em dia nos motores mais novos de 2000, 2004 para cá, muitos fabricantes têm adotado o plástico para reduzir o custo no processo de fabricação do veículo. Automaticamente junto com essa redução do custo vem a redução da qualidade e quem perde no final é o consumidor. Detalhe para essa bomba d'água que é muito problemática galera, aqui nós estamos com um carro praticamente novo, um Fiat estilo Dualogic com pouco mais de 40 km rodados aproximadamente, nem chegou o momento da substituição da correia que seria o programado e a bomba d'água já apresenta vazamento. Além do problema de vazamento na bomba d'água, a válvula termostática também já não tem eficiência, já não cumpre mais a função para a qual ela foi projetada. Já é necessária a substituição da mesma, porque a temperatura do carro vem baixando aí em rodovias, aumentando o consumo do carro. Vamos lá. Bomba d'água plástica. Bomba d'água Delphi de reposição metálica. O rotor é plástico, mas a carcaça e a polia é metálica. Aqui no caso nós temos o corpo plástico, o rotor plástico e a polia é metálica também. Essa peça em plástico com certeza dá problema direto. E graças à economia no processo de fabricação, quem perde no final é o cliente. Beleza, vamos aproveitar essa parte agora do por dentro da oficina. Quero mostrar para vocês um outro detalhe. Ali do outro lado está o Fiat estilo de São Paulo. Esse Fiat estilo que veio de São Paulo já está recebendo um corpo de borboleta atualizado. Aquele corpo de borboleta mais quadradinho, aqui ó, nessa parte. É um corpo atualizado sem problema de fabricação. Lembrando mais uma vez que a Fiat e a GM deveriam substituir todos esses corpos de borboleta em garantia, porque existe uma falha aí no projeto de fabricação. Uma outra coisa também nesse carro foi a necessidade da remoção dos eletroinjetores para limpeza. E aí, o que que foi necessário fazer? Foi necessário fazer a limpeza na máquina. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó. Olha só. Colocou os bicos na máquina, aplicou o ultrassom e mesmo assim não conseguiu equalizar. Tem bico que mesmo depois de duas passadas aí na máquina de ultrassom, ainda continua com vazão baixo. Então, esses dois injetores que estão jogando menos serão substituídos por dois novos, isso graças à utilização do álcool como combustível.